Como escrever uma carta argumentativa? O que é uma carta argumentativa? Quais são as características de uma carta argumentativa? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E aí, pessoa? Beleza? Tudo certo? O professor Guga Valente aqui do Brasil Escola para falar com você hoje sobre carta argumentativa. Antes de a gente começar a nossa aula, deixa eu te fazer um convite. Você já se inscreveu no nosso canal? Já assinou as notificações para que você possa receber? Então não esquece de fazer isso. Assina aí para você receber as notificações e ficar por dentro sempre das novas aulas que estão chegando no ar. Beleza? Muito bem. Hoje a gente vai falar de carta argumentativa, dando sequência às nossas aulas sobre carta. Aqui nesse card, a gente colocou... Nesse card aqui tem a minha aula sobre a estrutura fundamental da carta. O que é uma carta no sentido mais geral e mais amplo possível. E aí, a partir disso, a gente está trabalhando cartas específicas. Hoje eu vou trabalhar com a carta argumentativa. Bom, a carta argumentativa segue a mesma estrutura tradicional de uma carta. Local e data no canto superior direito ou esquerdo, tanto faz. Vocativo, a referência que a gente faz ao nosso interlocutor, vírgula. Introdução, desenvolvimento e conclusão com as marcas de interlocução, dialogando com o nosso leitor. Depois a gente tem o fecho ali no final. Acerta esse fecho sempre acompanhado de uma vírgula, centralizado. E depois a nossa assinatura para poder encerrar esse texto. Bom, a carta argumentativa é um gênero, diferentemente das outras cartas, meio imaginado. Na verdade, o que faz uma carta ser argumentativa é simplesmente a presença de argumentos, de uma discussão, de um debate que acontece dentro do texto. Esse gênero, ele aparece principalmente nos vestibulares. Então, vários vestibulares que ainda trabalham com gêneros textuais e que trabalham com o gênero carta, costumam cobrar essa carta argumentativa. Então, a natureza da carta argumentativa, como eu já disse, é essa apresentação de argumentos. Agora, ela pode ocorrer escrevendo, por exemplo, para um jornal, uma carta argumentativa de leitor. Eu posso escrever, por exemplo, para um representante político, vai ser uma carta argumentativa de leitor. Eu posso escrever essa carta, por exemplo, para uma empresa, por causa de um serviço que foi prestado. Não existe lá o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor? Então, eu posso escrever uma carta ali, argumentativa, apresentando argumentos, ideias e opiniões a respeito, por exemplo, daquele produto que foi adquirido. E isso vai dar origem a vários tipos de cartas que nós vamos trabalhar aqui com vocês também, beleza? Muito bem, e o que é argumento? Em geral, tá em linhas bastante gerais aqui, argumento nada mais é do que uma justificativa para um ponto de vista. Ah, eu penso de tal forma. Por quê? O que vem depois desse porquê é o argumento. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender onde é que fica o argumento dentro do parágrafo. Basicamente, o argumento é a sustentação do que você pensa. Então, se você fala assim, ah, eu sou a favor de tomar banho de chuva, beleza? Alguém pode perguntar por que você é a favor disso. E aí você vai ter que justificar, ah, porque eu acho que isso me lembra a infância, isso me torna mais feliz, mais brincalhão, então eu acho que isso é positivo. Pronto, a pessoa apresentou um argumento. Bom, o ruim é um argumento, ok? Então, o argumento vai ser essa sustentação lógica dessa opinião que vai ser apresentada desde o princípio do texto e que vai ser sustentada até o final. Agora, por que a gente argumenta numa carta? Em geral, a gente argumenta porque esse texto funciona como um espaço de debate. É o turno de fala da pessoa que, por exemplo, discorda de outra. Raramente você vai ver uma carta argumentativa em que você vai concordar com o seu interlocutor. Em geral, você escreve exatamente para ir de encontro, tá? Para bater de frente, para discordar daquele ponto de vista que está sendo colocado ali. E nesse sentido, você vai recuperar informações do texto que é motivador. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa escreve uma carta para um jornal. Vamos imaginar essa situação e ali ela expõe o ponto de vista dela. Eu, para poder discordar desse ponto de vista, menciono o texto motivador. Menciono que um outro texto foi produzido e que esse texto defendia um ponto de vista X e que o meu texto vai de encontro a ele. Quer dizer, vai de encontro significa bate de frente, discorda, tá bom? Por exemplo, você escreve uma carta para uma entidade política, né? Uma figura da política. Vamos imaginar um vereador da sua cidade, tá? Então, esse vereador, por exemplo, propôs um projeto de lei e isso apareceu na televisão e você ficou muito indignado com o projeto porque é um projeto absurdo. Aí, o que você faz? Escreve uma carta para ele, né? Você pode fazer isso na forma de um e-mail. Hoje, a gente tem essa possibilidade tecnológica. Escreve ali esse e-mail, direciona ele, pega o endereço de e-mail dele que vai ter lá no site da Câmara, dos deputados ou dos vereadores, no caso, né? Ali você vai escrever para ele e aí você vai argumentar em cima desse projeto de lei. Você vai, por exemplo, questionar aquele projeto de lei. E para isso, você vai apresentar argumentos que sustentem seu ponto de vista. Então, sim, esse texto, ele é muito usual no nosso dia a dia. Apesar de não levar esse nome de carta argumentativa, nem sempre a gente vai dar esse nome de carta argumentativa, nós estamos fazendo isso a todo instante. A todo momento, nós estamos mobilizando discursos e argumentos para poder defender as nossas ideias diante das mais variadas situações. Quando a gente faz isso por escrito, isso pode ter uma função social importante, isso pode ter uma função política importante, isso pode ter função econômica importante. Vai depender muito do contexto em que acontece. Outras cartas que nós trabalharemos aqui nas nossas próximas aulas se aproveitam dessa base de argumentação para poder atender as suas necessidades específicas. Então, não perca a nossa série de aulas sobre cartas, que está demais. A gente está falando sobre esses detalhes de como essas cartas são estruturadas e como é que você vê essa argumentação acontecendo. Beleza? Eu agora vou ler um texto, uma carta que eu preparei para vocês, para vocês verem como é que funciona o texto argumentativo. Acompanha comigo aí. Goiânia, 18 de setembro de 2019. Prezado escritor Carlos Almeida do Prado. Acompanha seu trabalho há muitos anos e soube, no final do ano passado, que lançaria um novo livro. Confesso que minha empolgação com a notícia não foi correspondida quando adquiri a obra. A impressão que eu tenho é que você está contando a mesma história toda vez, dando ao seu leitor mais crítico a sensação de que você só escreve para ganhar dinheiro, que a pouca preocupação estética e o que você fez de melhor ficou no passado. Como grande fã do seu trabalho, gostaria que voltasse a escrever de modo inventivo, surpreendente, instigante, provocando o seu leitor a encontrar as saídas dos problemas dos seus personagens e não essa baboseira água com açúcar que você tem escrito ultimamente. Honestamente, não quero que se ofenda com a minha carta, afinal sou só um fã e satisfeito com as suas últimas obras. No entanto, eu continuo gostando muito de seus primeiros livros e sim, vou continuar acompanhando sua escrita de perto. Mas, por favor, não me peça para não dizer o que penso, pois aprendi que temos que dar nossa opinião quando convém com você. Grande abraço. E aí viria a assinatura. Então perceba que durante todo o texto o leitor foi instado, ele foi citado, ele foi chamado. Ou seja, as marcas de interlocução, elas têm que acontecer constantemente. Toda carta que você fizer, não se esqueça de mencionar o seu leitor, pelo menos uma vez a cada parágrafo. Porque se você não fizer isso, o seu texto vai ficar descaracterizado. Muita gente acha que o que caracteriza a carta é o local e a data, é o vocativo, é o fecho. Não. O que caracteriza é exatamente essa discussão e essas marcas de interlocução que vão aparecer ao longo do texto. Então você deve ter percebido que isso foi o tempo todo colocado aí dentro do texto. A propósito, eu inventei esse autor, tá bom? Eu inventei essa situação, ela não existe. Então eu estou aqui colocando-me na situação de um leitor que é fã de um determinado escritor, mas que está insatisfeito com o tipo de obra que ele tem produzido. E daí, então, ele apresenta a sua insatisfação e defende um ponto de vista, compara com o passado. A argumentação está toda nesse sentido, né? Do que era o trabalho do escritor e do que se tornou. Então é isso. Meu, muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente, acompanhando de pertinho a evolução dos textos, né? E como é que se pode fazer para produzí-los cada vez melhor. Antes de me despedir completamente, eu gostaria de te convidar para seguir a gente nas nossas outras redes sociais para que você possa sempre ver o nosso trabalho bem de pertinho e ver o que você pode fazer também para melhorar os seus estudos, tá bom? Muito obrigado por tudo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.